Fala galera, beleza? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Carioca Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas pra você cuidar bem do seu carro. E essa daqui é a saga de transformação desse Gol Especial 1.0 2003, o Gol do meu soco, que nós estamos deixando ele zero bala, né? Pra que o próximo dono, no momento que comprar ele, seja feliz e muito feliz, que com certeza vai ser, é ou não é amor? Com certeza, já tá contra a cara o golzão, né? É isso aí galera, então você que tá chegando aqui agora, é o seguinte, a gente tá fazendo uma transformação nesse carro, fazendo todas as manutenções. A gente tá, digamos, zerando o carro mesmo. A gente fez, então, troca do sistema de arrefecimento, fluido de freio, direção hidráulica, cabos, velas, filtro de combustível, já fizemos muitas coisas, já troca de óleo do câmbio também, né? Sim, fora a limpeza interna. Isso, limpeza interna, instalação de acessórios e tudo mais. É uma transformação que a gente tá fazendo aqui no carro, até mesmo mostrando coisinhas básicas que você pode fazer no seu carro, que podem aumentar o preço de revenda. E essas manutenções, além de aumentarem o preço de revenda no seu carro, vão ajudar muito aí você ter economia de combustível, motor com muito mais performance, motor que responde mais, motor que tem mais durabilidade. Eu posso falar pra vocês que essa manutenção que a gente vai fazer hoje, mostrar pra vocês, resolve muitos e muitos problemas. Deixa o seu carro completamente diferente. Principalmente se você tem um carro com injeção direta, uma injeção que ela é feita ali dentro da câmara de combustão, o bico é localizado dentro da câmara de combustão, ou seja, é um bico que recebe ali as mais diversas condições, condições extremas, beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui, né? Essa manutenção, primeiramente, galera, essa manutenção que a gente vai fazer, essa descarbonização, essa limpeza completa, é importante que o motor esteja na temperatura ideal de trabalho. E aí você pega, por exemplo, o nosso caso do Gol aqui, ele não tem aquele marcador de temperatura. E aí você pergunta, né? Como que a gente descobre se ele tá quente ou não, amor? Sabe? Eu posso chutar? Pode. Eu acho que é quando liga a ventoinha? Exatamente. É isso mesmo que nós fizemos. Ela até já usou uma colinha minha aqui, né? Eu deixei o carro, aguardei chegar a temperatura ali, a ventoinha acionou, beleza, o carro chegou na temperatura ideal de trabalho. Aí eu tenho certeza que ele tá certinho, beleza? Então vamos lá, né? O que a gente vai usar aqui? Olha só. Vai usar, digamos, alguns produtinhos aqui, amor? Um descarbonizante. Esse daqui é específico pra você fazer uma boa limpeza no corpo de borboletas. Digamos que é uma manutenção tanto preventiva como corretiva, mas é algo mais indicado pra você que tem um carro, por exemplo, como esse, injeção indireta, né? Esse daqui já é um produto específico pra poder fazer uma limpeza das válvulas de admissão, fazer uma descarbonização completa, remoção de depósito de carbono e muito mais. Um negócio bem, bem profundo mesmo. Que a gente já usou no nosso carro e também já tem outros vídeos aqui no canal explicando melhor, né? Exatamente. E ensinando. Isso aí. Esse daqui a gente já colocou no tanque de combustível, que é um aditivo também feito específico para injeção direta, mas num carro com injeção indireta ele tem um resultado ainda mais superior, né? Ele consegue fazer uma limpeza completa desde o tanque, as linhas de combustível, os bicos injetores e também remoção de depósito de carbono, tá? Isso aqui já tá no tanque, a gente já fez a primeira manutenção, né? E o filtro de ar, né? Que a gente vai trocar também, que é muito importante. Que eu costumo falar pra vocês que o filtro de ar, né? Digamos que é o barato que sai caro. Muitas das vezes você negligencia a troca do filtro de ar e aí você acaba tendo altos prejuízos, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui então já, amor? Pra mostrar pra pessoal onde a gente vai ser a nossa manutenção. Vamos. Olha só. A gente tira aqui a capa do motor, né? Pra gente já ter acesso ao corpo de borboletas. É aqui que a gente vai fazer a aplicação dos produtos e tudo mais, pra gente poder fazer uma boa retirada das carbonizações que a gente tem. Consegue ver aí, amor, que tem uma sujeirinha em volta, né? Vou tentar mostrar aí, tá vendo? Exatamente aqui, ó. Tudo isso daí, essa sujeira, ela é proveniente da onde, amor? Da onde você acha que vem? Ai, amor, não sei. Não sabe? Vou explicar pra você. Primeiro ponto. Olha só. Vamos retirar aqui. O primeiro lugar que vem essa sujeira é exatamente daqui, ó. Ai, eu devia ter chutado. Eu ia falar isso. É, do filtro de ar. O filtro de ar, a partir do momento que ele começa a saturar, ele começa a permitir uma passagem de sujeira. E essa sujeira vai se acumular no corpo de borboletas. Vamos até soltar aqui rapidinho. Por isso que é importante também a gente trocar, né? Esse, o filtro de ar junto. Exatamente. O filtro de ar é um negócio extremamente barato, mas que tem um resultado muito grande, né? Vamos lá. Soltar aqui. A importância dele é muito, muito grande. Reter partículas, principalmente partículas grandes, que em contato com os metais lá no interior, pode gerar um atrito excessivo, gerando um aumento de desgaste. Outro ponto maior também que a gente tem que falar aqui, né? É um filtro de ar, digamos, saturado como esse, ele restringe a passagem de ar do motor. Assim, você tem pouco ar e muito combustível. O carro fica com uma mistura incorreta, gerando, então, um aumento de consumo e perda de performance. Então, nesse caso aqui, a gente já está vendo, né? Olha só, como está o velho e o novo. Uma boa diferença. Então, o primeiro ponto daquela sujeira que eu mostrei no corpo de borboletas está daqui, de uma permissão de passagem de impurezas daqui do filtro de ar. Então, já vamos começar a primeira manutenção, trocando o nosso filtro aqui. Quanto tempo, mais ou menos, a gente pode trocar? Olha só, depende um pouco da condição de uso que você tem com o seu carro, tá? As montadoras colocam por volta de 15 mil quilômetros a troca do filtro de ar. Porém, se você tiver, por exemplo, um uso numa situação, muita estrada de terra, uma poeira muito densa, isso você tem que reduzir pela metade. Então, se é 15 mil, você troca com 7 mil e 500. Particularmente, eu sempre coloco a regra dos 10 mil. A cada 10 mil quilômetros, você vai fazer uma revisão do seu carro e já efetua a troca, tá? Preventivo. Mas, se é um uso severo, antecipa 5 mil quilômetros. Excelente. E o pessoal também que está chegando aí no canal e vendo esse vídeo, hoje tem uma playlist completa aqui no canal do Gol, todas essas manutenções, coisas que você pode fazer na sua casa mesmo, com simples ferramentas, né amor? Exatamente, com poucas ferramentas você consegue resolver. Vamos lá, agora o segundo passo, amor. Eu falei que o filtro de ar era um doze, né? Da onde vem agora as outras impurezas que se formam aqui? Essa coloração um pouco mais escura aqui sobre o corpo de borboletas. Você tem ideia? Não? O próprio combustível? Sim, até mesmo o próprio combustível. Tá vendo esse elemento aqui, ó? Mostra pra gente aqui, amor. O pessoal vai começar a entender melhor. Olha só, o que tem aqui, amor? Doce de leite? Parece. Parece, né? Pois é, esse aqui é o famoso respiro do motor, né? É onde retornam os gases que a gente chama de blow-by. Meu Deus, sabe o que é blow-by? Não. Não? Vamos explicar. Vem aqui, vou mostrar pra você. Trouxe até um pistão pra vocês entenderem tudinho certinho e ficar claro isso aí. Blow-by nada mais é do que os gases que eles passam por aqui, ó. Tenta mostrar aqui, amor. Tá vendo que isso daqui são os anéis do pistão, certo? Eles ficam lá dentro do motor. E cerca de 1,5% até 3% dos gases, eles passam pela parede, eles passam pelos anéis do pistão. Então no momento que o pistão ele tá fazendo isso aqui, ó, subindo, comprimindo, ele não consegue gerar uma vedação 100%. 1,5% até 3% dos gases, de vez ele ser comprimido, ele escapa por aqui. Da mesma maneira, ele tem no momento que você tem uma combustão. Na hora que explode o ar e combustível lá, 1,5% até 3% dos gases passam por aqui. Então, seja no momento de subida como descida, você tem uma parcela de gases que passam por aqui. E esses gases, eles vão em direção ao cárter, vão pra dentro do motor. E esses gases tem o que? Produtos da combustão, ou seja, o resultado da queima do ar e combustível. Tem o combustível evaporado no momento de uma admissão. Tem também os vapores do óleo lubrificante. Enfim, tudo, tudo por aí. Ou seja, todos esses vapores, eles não podem ser jogados pra atmosfera, por causa das leis de emissão de polentes. Então, com essas novas leis, a engenharia da montadora teve que fazer um sistema com que esses gases do blow-by retornassem pra admissão, pra ser reaproveitado. No momento que ele é reaproveitado, ele acaba gerando, principalmente por causa dos vapores de óleo lubrificante. O óleo lubrificante, quando ele chega a uma temperatura por volta de 100 graus Celsius, mais ou menos, ele começa a evaporar demais. E aí, ele começa a evaporar, retorna pra cá e começa a encrustar. E também gerando isso daqui, essa carbonização aqui. Então, um óleo de baixa qualidade, entre outros fatores, vai gerando essa carbonização, que é extremamente presente em carros com injeção indireta. Pelo fato do bico injetor estar posicionado de uma maneira diferente, ele não está antes ali da válvula de admissão, você não tem um combustível, um elemento que limpa. E aí, gera uma carbonização muito grande nessas válvulas de admissão. Então, uma limpeza que a gente vai fazer hoje aqui, vai ajudar na remoção de todos esses depósitos de carbono. Você entendeu então aqui, amor? Excelente. Entendeu aqui? É o respiro. Isso, exatamente. Então, por aqui que retorna os gases do blow-by, eles são direcionados pra caixa do filtro de ar. E quais os prejuízos, por exemplo? Vamos lá. Aqui só pra vocês entenderem um pouquinho dos vapores de óleo lubrificante que fica. Isso aqui é vapor do óleo lubrificante, entendeu? Que volta pelo blow-by. Então, ele volta pra cá e chega aqui. Os prejuízos que você pode ter. Olha só. Primeira coisa. Um excesso de carbonização como essa daqui, acumulada nas válvulas, por exemplo, pode gerar um problema de que essa carbonização não consiga fazer com que essa válvula feche completamente. Na hora que essa carbonização fica bem no espacinho de vedação da válvula, aí você tem o choque desse pistão com a válvula. Aí, um abraço. Pode quebrar. Pode quebrar. Tanto o pistão ser danificado, como a válvula ser quebrada. E aí, muitas vezes, num choque como esse, você tem ali o dano até mesmo do próprio cabeçote, perdendo o cabeçote, tá? Mas isso é um caso bem grave mesmo de acúmulo. Você que não faz nenhuma manutenção mesmo, tá? Então, mas o pior, geralmente, é essa carbonização começar a vedar, né, todos os dutos do cabeçote, evitar com que reduza o fluxo de ar ali pelo sistema, vai reduzir a performance também. E também a questão, né, de... Consumo, alguma coisa? Sim. Tipo, tudo relacionado, né? Na verdade, são pequenos detalhes. Ai, meu carro gasta muito, mas todos esses pequenos detalhes é também que fazem, né? Tipo, que nem você falou sobre a performance dele, sobre o combustível, consumo, etc. Isso, exatamente. Então, só pra falar, né, que toda essa carbonização que fica aqui nesse ponto, gera isso aqui. Você vai deixando acumular, você não faz uma limpeza como essa, essa carbonização para aqui na cabeça do bistão, e aí ela gera exatamente esses danos aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui não é batida, não. Isso aqui é detonação. E essa detonação é feita por causa desse carbono, desse depósito de carbono, ele fica incandescente, ele faz com que você tenha uma queima antes de dar o salto da faísca, ou muitas vezes aqui, né, a detonação nada mais é do que uma queima ali espontânea, ele dá um choque da queima provocada pela vela e outra pela própria temperatura aqui do carvão, explode e gera esse dano aqui de carbono, de detonação. Detonação aqui, a pré-ignição gera um ponto no centro da cabeça do pistão. Isso quebra esse pistão aqui e já era. Foi o que aconteceu com o Onix, por exemplo. Hum, entendi. Então a gente já entendeu a importância desses produtos que a gente vai... Vamos lá. ... com a manutenção, né? Vamos começar então o primeiro passo. A gente vai fazer então em duas maneiras. Primeira coisa, vamos fazer uma limpeza aqui do corpo de borboletas, utilizando o descarbonizante, e segundo, a limpeza completa do sistema de admissão para remover todos os encrustados com o Direct Injection. Vamos lá então. Primeiro ponto, vamos ligar o carro. Galera, com o motor ligado, a gente vai fazer a aplicação do produto então no corpo de borboletas. Esse produto aqui, ele é específico para esse tipo de trabalho e ele pode ser aplicado e ele não gera danos em sensores, tá? Isso é o mais importante que a recomendação que eu dou para você. Se eu fizer a aplicação com o carro aqui em marcha lenta, você vai perceber que ele vai ter uma oscilação muito grande e vai tender a morrer. Por isso, eu vou pedir até mesmo para a Daiane manter acelerado o carro por volta de 2.000 RPM, como a gente não tem que contar giro aqui, a gente vai mantendo a rotação mais ou menos aproximada pelo oubido e aí sim a gente vai fazendo a limpeza do corpo de borboletas. Então, vamos lá. Galera, então depois da aplicação aqui do Carbichoke aqui no corpo de borboletas, na famosa TBI, é nítido, como vocês vão ver aí, como muda completamente o corpo de borboletas, como ele fica muito mais limpo e você percebe que aquela incrustação que tinha na lateral, aquela sujeira que estava acumulada, a borra, né? Por todo o corpo de borboletas, ela sumiu. Com isso, você elimina muitos problemas de alto consumo e principalmente aquele problema de oscilação em marcha lenta. Então, essas borras acumuladas nas bordinhas do corpo de borboleta faz com que você tenha essa oscilação muito grande. Faz isso daí, pelo menos a cada 10 mil quilômetros que isso vai resolver. Uma orientação importante que eu tenho que dar para vocês, que todas as montanções que a gente está fazendo aqui, como eu disse no começo do vídeo, é importante que o motor esteja na temperatura ideal de trabalho, que o nível do óleo lubrificante também esteja ok, tudo certinho, e claro também, o sistema de enravecimento também esteja em dia, né? Tudo para garantir a segurança das operações durante toda a aplicação aqui do produto. E também as aplicações em jatos curtos aplicados de uma maneira espaçada. Nunca sair afogando o carro, né? Por isso, até mesmo a recomendação de você estar com ele quente e também manter uma rotação elevada para que o produto possa ser consumido rapidamente. Beleza? Uma pergunta, vai o vidro todo? Depende do estado da carbonização. Digamos que é uma manutenção preventiva, não há necessidade de usar o vidro todo. Agora, se você for fazer uma manutenção corretiva e nunca fez, aí sim você pode utilizar o vidro todo, porque provavelmente o excesso de carbonização que você vai ter por todo o sistema, né? Seja no corpo de borboletas, nos dutos de admissão, no coletor de admissão, enfim, todo o sistema de admissão do veículo pode estar incrustado. E aí, necessário utilizar o vidro inteiro. Clé, e eu tinha perguntado muito no outro vídeo, para onde vai essa sujeira? Como é que ela vai... Legal, show de bola. Isso é um produto desenvolvido exatamente para esse tipo de aplicação, tá? Então, quando você utiliza o produto, ele vai retirar essa sujeira e ela vai ser queimada. Assim como o produto em si, ele é consumido, ele é queimado, junto como se fosse um tipo de um combustível, né? Essa sujeira também vai ser queimada. Também, né? Novamente, um produto como esse é específico para isso, porque ele não gera desplacamento de sujeira. O maior problema é quando você utiliza um produto muito forte que ele... Aquela sujeira que está encrustada, ela desplaca e aí sim, ela vai para dentro da câmara de combustão, ela não é queimada, gera-se um atrito, né? Na superfície, por exemplo, nas laterais do pistão, gerando um dano. Por isso, a aplicação espaçada é um produto específico, né? Que não gera danos. E também, né? O produto, ele não gera danos em sensores e catalisadores e tudo mais. Por isso também, esse é um produto, ele é descarbonizante. Descarbonizante. Nunca usar um desengripante. Desengripante. O pessoal gosta, fala, posso usar desengripante para usar? Não. Desengripante é para desengripar parafuso, não é para limpar a cor de borboleta. É um óleo, né? Então, você vai jogar novamente óleo para dentro do motor. Beleza. Beleza? Vamos seguir, então? Agora que a gente fez a limpeza dos cor de borboletas, eu vou usar isso aqui como eu disse para vocês. Ele é específico para a limpeza de válvulas de admissão, ou seja, é um produto feito para motores com injeção direta, onde o acúmulo de carbonização é muito grande, Até laudos de teste desses produtos, esse como esse daqui, né? Mostra 98% de eficácia na remoção de depósito de carbono, restauração de potência e auxiliar aí a você prevenir danos, né? Prejuízos do motor com perda de performance, assim como a gente já comentou no vídeo, né? O procedimento basicamente vai ser a mesma coisa, manter o veículo acelerado, né? Com o motor quente e fazer aplicações de atos curtos, no máximo dois segundos, né? Para que o produto possa agir, como ele é uma espuma. Deixa eu até mostrar para vocês. Ó, tá o tampinho. No mesmo lugar? É. Ó, viu que ele é uma espuma? Essa espuma aqui, ela tem uma ação ainda mais forte na remoção de depósito de carbono, tá? Então, por isso, até um cheiro, ela é bem forte, tá? Então, novamente, aplicação jatos curtos aqui no sistema. Esse aí que é bem indicado para... Injeção direta. Injeção direta. Isso. Alguns veículos, né? Aí vale a pena a gente falar. Pode ser a recomendação também você fazer a aplicação diretamente no coletor de admissão. Pode ser também um meio de você atingir. Aqui eu vou fazer pela aplicação mais fácil que é no corpo de borboletas, tá? E os mesmos cuidados? Os mesmos cuidados. Aí, só deixar um parêntese aí. Motores turbo que utilizam injeção direta. Se tiver intercooler, você não pode fazer a aplicação pelo corpo de borboletas, tá? Não pode fazer a aplicação porque esse produto não pode passar pelo intercooler porque senão ele pode condensar, tá? Por isso, já uma recomendação aí também. Nas oficinas também fazem esse tipo de caso eu quero levar o meu carro? Sim, com certeza. Você pode levar, comprar o produto, leva uma oficina especializada ou uma oficina que já trabalha com esse tipo de produto, já faz esse tipo de serviço, você pode fazer, né? O interessante é sempre fazer prevenção, não deixar para correção porque pode chegar a pontos que o acúmulo é tão grande que o cabeçote, o produto não consegue remover 100%. E aí o que? Só removendo o cabeçote fora para poder fazer a limpeza e aí prepara o bolso que fica caro. Beleza, então. Vamos lá. Galera, então terminado aqui a aplicação, deixar para vocês mais algumas orientações, tá? Se você perceber que tem uma saída de uma fumaça um pouco mais esbranquiçada do escape durante o processo, é completamente normal, isso é até mesmo a própria queima de todas as partículas de carbono que estão sendo eliminadas, estão sendo removidas por todo o sistema. Também, vale a pena falar para você, se você percebe que o carro começa a ter uma oscilação um pouquinho mais, ele começa a gerar um pouquinho de falha, você suspende a aplicação, deixa a rotação normalizar, estabilizar tudo certinho e aí, boa, depois de aplicado o produto, vale a pena você deixar pelo menos 10 minutos com o carro em marcha lenda, mas eu recomendo você, de preferência, você pegar seu carro e sair, andar pelo menos uns 15 minutinhos, de preferência, você manter uma rotação constante por volta de 3 mil RPM para ajudar na remoção de toda a sujeira que você já fez a remoção aqui aplicando o produto, tá? Deixa eu ver mais alguma outra coisa, acho que é isso, beleza? Tem, posso usar um, escolher um do produto, tem que usar os dois, legal, vamos lá, dúvida seguinte, muitas vezes, por causa que eu usei esses dois, vamos lá, esse produto aqui, que é o Direct Injection Valve Cleaner, ele é um produto específico para injeção direta, mas pode ser utilizado em injeção indireta, como eu falei aqui para vocês, ele tem um poder corretivo muito maior do que o Carbichoke Cleaner, que é esse daqui, esse aqui é um descarbonizante, né? Ele tem uma ação, digamos, mais preventiva, tem poder corretivo, consegue remover, como eu mostrei para vocês aqui, mas para incrustações de fato grossas, esse daqui é o mais recomendado, beleza? Talvez, se nunca fez, faz com esse daqui, depois mantém com o da Permatéx. exatamente, nunca fez, usa esse daqui, esse daqui vai, de fato, vai desossar mesmo, vai limpar mesmo, e esse aqui vai ser o melhor para você manter, aí, digamos, a cada 10 mil quilômetros, principalmente se você tem carro com injeção direta, vai ser a melhor solução para você ajudar na economia de combustível, ajudar na durabilidade do motor, entre outros fatores mais, performance, olha, acelerando o carro aqui depois da limpeza, meu, a resposta do carro melhora demais, você pisa, parece que ele já, já sobe e giro rapidinho, né? e tudo certinho, então, basicamente, todas as manutenções aqui, né? Como essa descarbonização, e a troca do filtro de ar aqui, é o que vai ajudar a prevenir, e a eliminar muitos e muitos problemas aí no seu carro, vai ajudar, realmente, ele te ajudar a economizar combustível, dinheiro e muito mais. É importante agora, fazer a troca de óleo, né? Depois. Isso, exatamente, que é o próximo passo que a gente vai fazer agora, né? Com toda essa limpeza aí, é muito importante que agora, você já efetue a troca de óleo, porque durante a queima de todos os componentes, essas sujeiras, tudo mais, vai gerar uma contaminação do óleo lubrificante. Por isso que eu falo, que esse tipo de serviço você deve fazer durante as revisões do seu carro, por exemplo, a cada 10 mil quilômetros, com a troca do óleo lubrificante logo em seguida, que é o próximo vídeo. E é legal a pessoa colocar, fazer um checklist mesmo, né? Do que vai fazendo. Eu não sei se você tem um checklist, mas... Tem. Você tem, né? Tem. Vou deixar aqui na descrição também. É um checklist completo, pra você fazer uma revisão inteirinha do seu carro e fazer também umas anotações aí de controle de manutenção do seu carro também. Isso é muito importante. Então é isso. Beleza, galera. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal pra ver todas as suas manutenções. A gente tem mais coisas pra fazer ainda. Como eu disse, né? Tem mais manutenções pra fazer. Suspensão, pneus, tem os vidros pra gente fazer o tratamento, a troca de óleo no próximo vídeo e tudo mais, né? E ativa as notificações, que é muito importante também. A gente vai vender esse carro e se você tá procurando um carro pra comprar... Também aproveita, utiliza o nosso cupom de desconto de 15% lá na Olho no Carro, tá? Que foi a Olho no Carro que nos salvou no momento que a gente comprou a nossa CRV, né? A gente descobriu que ela tinha um sinistro, o carro tinha passado por enchente e tudo mais. Por isso a gente não comprou esse carro, né? Tudo através da consulta na Olho no Carro, só usando a placa, né? Peguei a placa lá do vendedor, consultei e vi tudo isso aí. E aí, então, a gente encontrou um outro carro que tava zeradinho, sem sinistro, sem leilão, sem batida, sem roubo, sem nada, quilometragem tudo certinho, manutenção, belezinha, tudo isso graças à Olho no Carro. Então, por isso, a gente conseguiu a parceria com eles lá pra dar pra vocês o desconto que nós não tivemos, 15% de desconto na consulta Olho no Carro. Vale muito a pena, é uma prevenção enorme, né? Pelo custo que você paga aí na consulta, é um valor muito pequeno, próximo dos prejuízos que você pode ter. É verdade. E última coisa, galera, se você gostou desse vídeo super informativo, comenta aqui embaixo, deixa um like, né, Kleber, que isso ajuda muita gente, compartilha com seus familiares, que é um assunto pouco falado a respeito dessa manutenção, mas é muito importante. Exatamente, isso é muito importante. Manutenção básica, poucos falam, mas a gente tá aqui pra ensinar vocês, beleza? Como eu falo assim, aqui é o canal Carroco Dicas Automativas, é o canal que dá mais dicas pra você cuidar bem do seu carro. E é isso aí, espero que você tenha gostado, um grande abraço e... Até mais! Até mais!